Já o alumínio de potássio também tem essa propriedade de precipitar, tanto que ele é utilizado, por exemplo, na indústria em metodologias de tratamento de efluentes. Ele faz, então, essa precipitação de substâncias orgânicas presentes num efluente líquido, decanta essas substâncias, o que permite uma filtragem dessas substâncias. O alumínio também está presente, por exemplo, em loções de cuidados pós-barba, também em função dessa propriedade. Então, ele vai fazer aquele efeito cicatrizante num cortezinho, enfim, num arranhado da pele ou naquela irritação que possa ficar, né, da ação da gilete contra a pele. Também está presente em desodorantes e também é aquela pedrinha que as manicures usam para estancar o sangue da cutícula. Porque tem, mais uma vez, essa propriedade aí de precipitação, né, de se ligar à proteína, enfim, ao material orgânico e vai fazer um selamento, uma cicatrização rápida no local. Então, alumínio de potássio também conhecido como pedra úmida, tá?